Salve, salve, turma! Sejam todos muito bem-vindos, Felipe Rocha por aqui. É claro, antes de te entregar esse conteúdo, vou primeiro pedir para que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, é muito importante para que isso fortaleça o nosso trabalho. E se esse vídeo fizer sentido para você, compartilha com outras pessoas em grupos que você fale sobre cripto, enfim, que você faça parte, vai nos ajudar também bastante. Bom, também te fazer o convite para fazer parte do nosso Projeto Ouro, caso você ainda não faça parte, primeiro link fixado aqui na descrição, você vai ter acesso à minha carteira de investimento para longo prazo, o setup que eu utilizo com todas as aulas completas para fazer realmente investimento, seja no curto, no médio, no longo prazo, nossas salas de operação que acontecem aí 4 vezes por semana e mentorias também semanais diretamente comigo. Então, se você quiser pegar todo esse pacote, vem fazer parte do Projeto Ouro. Bom, vamos agora de fato para o conteúdo desse vídeo, mas rapidamente, nossa advertência de responsabilidade para dizer que nosso maior objetivo aqui é te passar informação, por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, faça sempre o seu próprio estudo. Tem um amigo meu, e aí eu vou até mandar um salve para ele, o Gustavo Mi, que me fala há muito tempo que a Binance vai quebrar. Em algum dia ele diz que a Binance vai quebrar. Mas é o seguinte, olha só essa parada aqui. Investidores apostam que Binance vai quebrar até o final do ano. A gente está falando aí 2023, tá? Se liga na ideia aí. Segundo usuários da Polimarket, um mercado de previsões descentralizados, a corretora Binance possui 12% de chance de ficar insolvente até o final do ano. Explicando o termo insolvência, o contrato aponta para uma pausa geral nos saques de Bitcoin e Ethereum, ou seja, você não conseguir tirar dinheiro da corretora. A aposta é um contrato inteligente que vai expirar no dia 31 de dezembro de 2023. Quem estiver errado sobre a sua previsão perde todo o dinheiro que está nessa aposta, claro, que irá para as carteiras dos vencedores. É o famoso quem vencer leva tudo. Iniciado na segunda-feira, dia 17, tal evento conta aí com 11 mil dólares em volume e aparece como destaque na página principal da Polimarket. Binance vai quebrar? Pessoas estão apostando. Aqueles que acreditam que a Binance ficará insolvente ainda neste ano podem realizar uma aposta de 12 centavos de dólar e caso estiverem certos, ganharão um dólar na expiração do contrato. Uma recompensa de 8,3 vezes. Já aqueles que confiam na saúde da financeira da corretora de chimpanzal podem aí comprar uma posição contrária a 88 centavos visando um prêmio de 1 dólar após o vencimento. Nesse caso, o risco retorno, sei lá, de apostar a favor da Binance. Apesar de ser mais seguro, não sei se compensaria tanto, né? Transformar ali 88 centavos em 1 dólar. As retiradas da Binance.com sendo suspensas para a maioria dos usuários significa que a maioria dos usuários não poderia sacar seu dinheiro dentro da Binance. Aponta o contrato explicando qual seria o critério para determinar a insolvência da corretora. Em outras palavras, isso significa que o mercado está prevendo que a Binance possui 12% de chance de quebrar. Embora a porcentagem seja baixa, estamos falando da maior corretora de criptomoedas do mundo e se isso acontecesse, a gente veria, de fato, um movimento absurdo de quebra do mercado. Polimarket conta com previsões comuns e outras mais bizarras e aí tem diversas previsões que acontecem dentro desse parâmetro. E aí eu trouxe uma outra informação que é o seguinte, Binance declara queda nos lucros e corta benefícios de funcionários. Isso aconteceu recentemente, Binance fez uma demissão de aproximadamente mil funcionários. A Binance, maior corretora do mundo, estaria cortando benefícios de funcionários segundo informações divulgadas pelo Wall Street Journal. Ele também já havia informado que a corretora demitiu, estaria demitindo mil funcionários. No Twitter, o senhor comentou que os números divulgados pela mídia estão muito longe da realidade. Como consequência, as criptomoedas estão operando ali, numa leve baixa, mas isso aí já foi um dia, há três dias atrás. Gigante das criptomoedas luta para se manter no topo, enquanto quase todas as empresas de cripto realizaram demissões. A Binance foi quem mais contratou, na verdade, durante o período de baixa do mercado. No entanto, começou a ser caçada pela SEC no mês de junho. Diante disso, para que a gente possa ter números mais precisos, aí eu trago vocês aqui para o que a gente chama de painel Nansen. E aqui dentro do painel Nansen, a gente consegue ter um parâmetro um pouquinho mais específico. Dentro aqui do painel Nansen, existe um menuzinho aqui lateral, você vai clicar aqui em entidades. Nas entidades, não vai ter entidades espirituais, mas você vai encontrar coisas como a OKX, a BitPhoenix, Crypto.com, Bybit, Coocoin, Gemini, Huobi, Bitstamp, Gate.io, Darybit, BitGat e outras corretoras centralizadas. Aí você vai clicar em visualizar a Binance. Ela vai demorar um pouquinho aqui para carregar. 63 bilhões, quase 64 bilhões de dólares no total de bens, ou no total de valor que pode ser monitorado sobre domínio da Binance. Aqui a gente consegue ver as alocações de como estão os valores dentro da Binance. Nós temos um balanço aí que corresponde a 7 bilhões de dólares em Bitcoin, a mais 7 bilhões de dólares aí em USDT e mais também em USDT, só que em uma outra carteira, são em carteiras diferentes, mais 4 bilhões de dólares e depois vemos aqui mais saldo em Bitcoin, aproximadamente mais 3 bilhões e meio, quase 3 bilhões e meio em Ethereum. Temos algumas quantidades significativas também aí, quase 6 bilhões de dólares, 5 bilhões e alguma coisa em BNB e aí diversos outros saldos. Diante disso, você pode vir aqui no painel e avaliar como é que está a saúde da corretora no quesito de patrimônio, se o patrimônio dela corresponde efetivamente com o que ela tem. Por quê? Tem corretoras que você pode chegar aqui e, velho, deixa eu ver se a gente acha nesse quesito aqui. Vou voltar aqui, vou clicar na Cripto.com. Não sei se a Cripto.com mudou isso, mas o top 1, top 1 não, top 3 dela era a SHIB. SHIB conta lá com 342 milhões de dólares dentro da corretora. É muito dinheiro em SHIB. Deixa eu puxar aqui uma outra corretora como a Huobi. Acho que a Huobi tem um negócio que me preocupa. Por quê? Está puxando aqui. Até saiu mais da posição. Mas antes, se a gente pegar o patrimônio de HT, que é o token emitido pela própria corretora e diferente da Binance Smart Chain, que é uma rede que necessariamente movimenta muito o BNB, eu pergunto quantas vezes você movimentou pela rede HT, que é a rede da Huobi. É uma rede da própria corretora para emitir moeda. E aqui nós temos um saldo significativo, 84, 85 milhões já dão ali próximo da marca de pouco mais de 170 milhões de dólares, mas aqui 109 milhões, a gente já está falando de uma parada que vai superar ali a marca de 280 milhões de dólares, mas aqui 158, ou seja, quase 370 milhões de dólares em tokens de HT. Aí quando você vai, 370 milhões de dólares, ou seja, 10%, mais de 10% do patrimônio declarado da corretora está no token próprio. Isso pode ser algo preocupante. Eu nem saí para contar as outras contas de HT que tem para baixo. A HT é o token da própria corretora. A FTX quebrou desse jeito. Então, desse quesito, será que a Binance vai quebrar? Eu acho que é uma aposta burra você fazer ali, você meter o seu dinheiro, se, enfim, quiser meter lá na Polimarket para apostar contra a Binance, ok. Mas eu acho que a Binance, nesse quesito, tem muito mais saúde financeira do que outras corretoras por aí. Então, fica nossas informações sobre a Binance também aí para você. Particularmente, não acho que a Binance vai quebrar, mas eu não sou advogado da Binance e se você quiser deixar dinheiro dentro da corretora, saiba que você vai estar ferindo um dos princípios de Satoshi Nakamoto, que diz que sem suas chaves, sem suas moedas. O Satoshi traz a proposta do Bitcoin para o mercado justamente para que você seja detentor do ativo, mas se você quiser deixar dentro da corretora, está tudo certo, tá bem? De coração, eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido, que você tenha gostado realmente do conteúdo aqui. E se você gostou, vê aí se realmente você está inscrito no nosso canal, vê aí se você deixou o like nesse vídeo, compartilha, nos ajuda a levar esse conteúdo adiante. Aqui ao meu lado temos esse QR Code que você pode participar do nosso canal do Telegram, onde diariamente eu compartilho dicas gratuitas por lá. Então, vem fazer parte da nossa comunidade e, claro, mais uma vez, te convidar também para fazer parte do nosso Projeto Ouro. Aqui embaixo, na descrição, tem o link para que você possa fazer parte do Projeto Ouro e também um chat para que você possa tirar as dúvidas, caso você tenha alguma dúvida específica, é só chamar o nosso suporte que eles vão te ajudar para que você possa em fazer parte da nossa comunidade exclusiva também. No mais, estamos juntos, é só o começo. Se liga agora que temos a recomendação de dois vídeos interessantes para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho